Estou vindo aqui a Catiba, é a primeira vez que eu venho com o governador, cumprindo o meu mandamento de visitar todos os municípios baianos. Hoje a gente está aqui com uma praça em construção, a Praça Cláudio de Tondrade. Estamos aqui com o rastreamento, prevenção do câncer de mama, que vai ajudar muito as mulheres nossas a não sofrerem com essa doença. E é claro, vou saindo daqui com os pedidos feitos pela comunidade, lá de Chico dos Bodes, os pedidos feitos pelo prefeito. E como todo mundo já conhece o meu estilo, o meu padrão de comportamento, vou levando as demandas, organizando as demandas, para poder ir cumprindo esses compromissos e trazendo a boa notícia de que o Galpão da Azaleia deve rapidamente estar sendo ocupado por uma empresa de calçado feminino, podendo gerar até 300 empregos nos próximos meses. Então essa é uma ótima notícia, porque emprego é tudo, é o que dá dignidade às pessoas e eu não tenho dúvida que com isso a gente vai apagar a tristeza do fechamento da Azaleia. A estrada de Catiba, Barra do Choracenho? Estou levando aqui, vamos ver como é que está o projeto lá no Derba. E está na fila, caindo o dinheiro a gente arruma e faz. É motivo de festa, motivo de alegria. A gente está aqui recepcionando o governador Jacques Wagner, um governador que mais trabalhou aqui pelo nosso município e com certeza também pela Bahia. Trazendo justamente boas-vindas, trazendo a esperança pelo menos para o nosso povo catibense, que pelo menos quer esse sonho, a realização desse sonho, que é justamente a ligação asfáltica que liga Catiba, Barra do Chorça. E também buscando a esperança também de emprego e renda para o nosso município, anunciando que de uma forma oficial há mais uma indústria que está vindo aqui para o nosso município, Bárbara Craz, que vai justamente estar buscando gerar emprego no nosso município, emprego e renda para o crescimento do nosso povo.